Educação ambiental são todos os processos pelos quais os indivíduos, as pessoas buscam a qualidade de vida. Mas para se ter uma qualidade de vida é preciso ter um pouco de ética profissional, uma habilidade de competência e, acima de tudo, uma concepção pedagógica, acima de tudo. Então, por esse motivo, que a universidade vem patrocinando um evento chamado Educação Ambiental e Sustentabilidade, que vai acontecer nos dias 17, 18, 19, do Corrente, de 14 às 17 horas, para que se entenda um pouco sobre os princípios da educação ambiental no país.